Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei que te amo Me dá mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não te amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você não sei Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei que te amo Me dá mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você não sei Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu acredito O amor é uma serpente que a vida Plantou na gente de nós e regais Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei que te amo Me dá mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você não sei Vou falar, espero que não seja tarde Eu respiro esse amor Sei como o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi O amor é uma serpente que a vida Plantou na gente de nós e regais Sei como o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi O amor é uma serpente que a vida Plantou na gente de nós e regais E aí E aí E aí